Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério e seja bem-vindo ao Elcio Ensina. E hoje estou trazendo a inovação para a sua residência, um vídeo porteiro Wi-Fi. Você que está cansado de passar cabo, fazer todo esse transtorno para a instalação, é a facilidade na palma da sua mão. Então fica aqui comigo que eu vou trazer duas facilidades que eu tenho certeza que você ainda não conhecia. Solta a vinheta, editor. Então vamos fazer a configuração do nosso vídeo porteiro. Para isso eu vou utilizar meu celular Samsung. Pode acompanhar comigo aqui. Vou fazer o download do aplicativo Elcio Home Pro. Como eu já passei a dica para vocês, nenhum desses aplicativos da Elcio vai ter custo para você. Você consegue fazer o download tanto na Play Store quanto na iOS gratuitamente. Vou acessar o Elcio Home Pro. Já gravei um vídeo de como fazer na navegação. Você faz o cadastro, utiliza a senha Gmail, qualquer email que você tiver. Faço a configuração e começo a utilizar o aplicativo. Primeiro, meu vídeo porteiro tem que estar pronto para o pareamento. O que será necessário? Na parte traseira temos o botão Reset. Quando eu for fazer o pareamento será necessário clicar por 5 segundos até que a parte frontal comece a piscar sequencialmente. Então eu vou ficar apertado no botão Reset por 5 segundos. Soltei. Nesse momento ele está fazendo a restauração padrão de fábrica, onde ele vai entrar em modo de pareamento aguardando conexão. Aguardando conexão. Pronto. Meu dispositivo já está pronto para conexão. Ele está piscando continuamente à frente dele. Nesse momento eu vou fixar ele na parede aqui. E outro item importante ser tocado, na parte inferior do meu vídeo porteiro eu consigo colocar um parafuso de segurança onde ele vai fixar meu vídeo porteiro. E esse parafuso é adaptado contra furtos e roubos para você ter mais segurança ainda com o nosso vídeo porteiro. Agora no meu aplicativo pronto para aparelhamento, canto superior da tela direito, cliquei no mais, instala fácil. O LED no caso está piscando. E aí ele vai pedir a minha senha do Wi-Fi que eu estou utilizando, a mesma rede. Como eu já disse anteriormente, primeira conexão, mesma rede para os dois dispositivos. Depois ele precisa ficar na rede conectado e o meu celular pode estar no 3G, 4G ou compartilhar com outros dispositivos. Seguindo aqui, ele inicia a conexão em até 179 segundos. E em 4 segundos já está conectando o meu vídeo porteiro. Pronto, conexão concluída com sucesso. E já tenho o meu vídeo porteiro instalado em meu aplicativo Else Home Pro. Eu vou criar uma senha para esse dispositivo, no caso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito essa senha. Rogério, mas para que eu vou utilizar essa senha? Vamos falar que você fez a conexão, perdi o aplicativo e quero voltar e ele já está conectado no Wi-Fi. Você pode conectar na mesma rede e eu não preciso fazer toda a configuração novamente. Ele já está disponível, só conecta com a senha para voltar a funcionar no aplicativo. Ok, eu posso nomear o meu vídeo porteiro. No caso eu vou manter aqui o mesmo padrão de fábrica. Pronto, meu dispositivo está pronto para uso. Eu clicando na imagem dele, eu já consigo capturar as imagens do lado exterior da minha residência, onde estiver instalado o meu vídeo porteiro. Ele tem a possibilidade de abrir, lembra aquele spoiler? Abrir a minha fechadura pelo vídeo porteiro. Travei aqui, cliquei em abrir, confirmei a abertura, ele já mandou o sinal de abertura. Qual outra possibilidade? Você lembra aquele spoiler que eu falei para vocês? Eu consigo gerar, como vocês estão acompanhando aqui, na minha tela um QR Code. No caso aqui eu vou abrir o meu QR Code, que é válido por 30 minutos. Encostei no meu vídeo porteiro na frente da câmera. Pronto, ele já fez o desbloqueio da minha fechadura. O meu vídeo porteiro também dá a possibilidade de receber notificações toda vez que alguém passar na frente dele. Gero, como que funciona quando eu quero ativar ele por chamado? Vou fazer um teste aqui com vocês. Apertei meu vídeo porteiro. Ele tem três toques. Por mais que eu desligue aqui, ele não corta. Cliquei em atender. Já tenho a imagem online. A pessoa não recebe uma notificação de som até eu clicar no microfone e começar a emitir som para o meu celular. Bom, uma informação importante para vocês. Nesse geração do QR Code, eu consigo gerar um QR Code com data início, data final, o nome do QR Code e quantidade de acesso que ele vai realizar para facilitar você em festas, eventos, você que tem consultório. Bom, pessoal, a dica final que fica para você que tem o vídeo porteiro, a fechadura elétrica ELSE e tem um consultório ou você quer uma abertura mais fácil da parte de dentro da sua residência, do seu consultório, o que que é? Esse item aqui, a botoeira da sua campainha inteligente ELSE. Para que eu vou utilizar? Eu vou adicionar agora a botoeira ao meu vídeo porteiro, cliquei na minha botoeira e em adicionar, ele vai começar a localizar essa botoeira para mim. Bom, eu vou dar um nome a essa botoeira. Ok. A botoeira já está conectada ao meu vídeo porteiro. O que essa botoeira vai ter a função? Eu consigo, clicando na minha botoeira agora, ela vai fazer a abertura, como vocês estão vendo aqui, da minha fechadura elétrica via o vídeo porteiro. Como assim? Ele virou um botão de fácil abertura, da parte interna para a externa, claro, da minha fechadura elétrica. Então, se você tiver interesse no seu consultório, residência e fácil abertura, utilize a botoeira como controle de abertura para a sua fechadura elétrica via o vídeo porteiro. E aí pessoal, gostou do nosso conteúdo de vídeo porteiro? Peço para você, curta o nosso vídeo, compartilha com os amigos, deixe o seu comentário, interesse do que você tem, conhecimento de casa conectada e outros produtos ELSE. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para novas notificações e até a próxima!